A gente começa falando sobre o mercado de confinamento que não está nem um pouco animador para o produtor. As dificuldades não são só pela falta de oferta de animais, mas também pelo alto custo dos insumos. Veja na reportagem os detalhes de Kylie Rodrigues. O confinamento exige planejamento de no mínimo um ano. Se bem pensado, é uma excelente saída para o período seco. Afinal, na sequidão do ano, há escassez de forragem para o pastejo dos animais. A terminação em confinamento depende de certos pilares que contribuem com o sistema. E para mostrar as tecnologias em confinamento, visitamos a fazenda Sonho Real em Terenos, no Mato Grosso do Sul, que é referência no assunto. Por aqui, tudo foi planejado para receber animais para engorda. A fazenda tem uma bagagem de 30 anos de experiência, dispõe de técnicas e manejo que contribui com a atividade. Com uma equipe qualificada, as informações dos animais do confinamento são controladas e armazenadas de maneira que os funcionários façam uma leitura do desempenho de cada bovino. A dieta balanceada é fabricada na própria fazenda, que tem estrutura e equipamentos tecnológicos necessários. A silagem também é armazenada em silos, que são abertos e despejados nos vagões que seguem direto para os box. Este consultor especialista em confinamento explica que certas tecnologias devem ser utilizadas pelos produtores. Uma delas é o processamento de grãos, maneira de aumentar o aproveitamento do alimento por parte dos animais. Existem vários tipos de processamento de grãos. O mais comum é a moagem, o principal grão que a gente utiliza em confinamento ao milho. Tem também sorgo e outros. A moagem pode ser uma moagem grosseira, pode ser uma moagem mais fina. Existem também a silagem de grão úmido, a reidratação dos grãos. Uma tecnologia que vem aumentando também se chama ERLAD, que você colhe só a espiga do milho e ensila. Então aumenta a qualidade e a digestibilidade do amido do milho. A tendência é que as dietas sejam mais adensadas em energia, o que traz riscos para os animais com distúrbios metabólicos. Uma das formas de amenizar os riscos é fazer o controle de processos. Tratar sempre a mesma dieta, nos mesmos horários, nas mesmas quantidades. Então é importante que a dieta que o nutricionista formule seja a mesma que o animal consuma. Então você tem que ter uma série de controle de processos para que isso aconteça. Como análise dos alimentos, mistura dos ingredientes, manejo de coxo não deixando faltar, tão menos desperdiçar com sobras. Quem está no ramo garante que várias etapas passam despercebidas por muitos produtores que fazem confinamento. A importância da adaptação dos animais antes de entrar no sistema é uma delas. Tem a pré-adaptação que é feita no pasto e depende da propriedade, das condições operacionais de manejo, você consegue fazer uma pré-adaptação melhor ou não. Mas se conseguir já ir adaptando esse animal antes de entrar no confinamento é o ideal. Isso tanto adapta o animal ao manejo mais intensivo, a presença maior de máquinas e pessoas, como também os micro-organismos do rumen, que no confinamento vão ter que se adaptar a uma dieta completamente diferente da que ele tem no pasto. Na fazenda, o que era sonho se tornou real. Todas as orientações são seguidas à risca. A propriedade, que atende vários produtores do Estado, conta com 206 boques de engorda, com capacidade cada um de atender 200 animais, totalizando 40 mil cabeças estáticas. Com a economia afetada, não estão todos preenchidos. Mesmo assim, o setor segue firme, contando com a recuperação do sistema. Caile Rodrigues para o SBA. São 6 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouco, o CPEA divulga os seus indicadores de preços pesquisados nesta quinta-feira e logo após a divulgação você confere aqui no Pecuária BR. O preço do bezerro tem subido um pouco, levemente, nos últimos dias, nesse indicador. Nós vamos saber como ficou o preço de hoje. Mas vamos antecipar agora alguns números do mercado físico de bezerros, pesquisados pela Rural Business, em praças de produção de cria. Muita queda nesse mercado físico, como você vai ver nos números. Vamos começar por São Paulo. Por exemplo, a queda nos últimos 30 dias foi de mais de 9%. A cotação saiu de R$ 1.380 no dia 17 de outubro, chega hoje a R$ 1.250. Vamos para outra praça agora, Minas Gerais. Também, eu ia dizer que também uma queda não, mas o preço ficou estável na ponta desse estudo. No dia 17 de outubro, R$ 1.200, que é a mesma cotação de hoje. Ela já chegou a R$ 1.280 no dia 10 de novembro, mas agora cede e chega a R$ 1.200. Na Bahia, sim, teve queda também, exemplo de São Paulo, queda menor, mas uma queda de 2,7%. Cotação saiu de R$ 1.080, chega hoje a R$ 1.050. Note que a variação ficou R$ 1.080, R$ 1.050, R$ 1.080, R$ 1.070 e hoje R$ 1.050. Vamos para o Pará agora, no norte do país. A alta, ou melhor, a queda chega a 4%. A cotação saiu de R$ 1.250 e chega hoje a R$ 1.200. Aliás, esse é Rio Grande do Sul. Esse é Rio Grande do Sul, não é o Pará, não. Você está vendo aí na sua televisão, Rio Grande do Sul. Vamos para a próxima tela agora. Pegando outro estado de produção, agora o Mato Grosso. A cotação saiu de R$ 1.200 no dia 17 de outubro, chegou hoje a R$ 1.150 de ponta a ponta, uma queda de 5,74. O preço já chegou no período a R$ 1.190, no dia 24 de outubro, mas agora R$ 1.150. Vamos fechar esse estudo com a Praça de Goiás. Goiás também uma queda perto de 5% nos últimos 30 dias. A cotação girou em torno de R$ 1.250, R$ 1.200 e hoje cai para R$ 1.190 a unidade de bezerro, de acordo com esse estudo da Rural Business. Daqui a pouco tem outros números também num estudo parecido com esse. E a segunda etapa de vacinação contra a febre afetosa segue até o dia 30 deste mês, na maioria das regiões brasileiras. No estado de São Paulo, o governo viabiliza a retirada da vacinação até 2020. Veja mais informações na reportagem de Gustavo D'Ângelo. Campanha Aftosa 2016. Oferecimento Aftobov. Tradição na erradicação da febre aftosa. Estamos em plena segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa e apesar de não registrar nenhum foco da doença há 20 anos, São Paulo, aqui em São Paulo, ainda é obrigatória a vacinação. Estou aqui com o secretário de Agricultura de São Paulo, o secretário Arnaldo Jardim. Secretário, o que é preciso para acabar com a vacinação aqui no estado? Primeiro que todos cumpram agora essa meta que temos, que é a de atingir 100% de vacinação. Na primeira etapa que se realizou no mês de maio, nós tivemos um percentual muito expressivo. Nós tivemos 94,43%. E os casos que sobraram, nós fomos atrás, dialogamos, tivemos que aplicar algumas multas e com isso nós praticamente inoculamos todo o rebanho. Agora o prazo é até 30 de novembro. Reitero ao nosso criador, ao nosso produtor, pecuarista, o pedido para que faça a vacinação. E agradeço desde já. Aquilo tem sido a pronta participação de todos. Nós estamos, como você bem disse, completando 20 anos sem vacinação. Nós tivemos um problema há 10 anos atrás em que estados vizinhos nossos, no caso o Paraná e o Mato Grosso, tiveram a incidência de febre afetosa. Naquele ano seguinte, só para se ter uma ideia, isso significou derrubar as exportações de carne em um bilhão de dólares. Portanto, é um custo vacinar, mas ele tem sido a manutenção para evitar que um problema maior venha. Nós estamos discutindo, estamos discutindo ao nível da OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, ao nível também da América Latina. Tivemos um encontro no Paraguai, nós estivemos lá representados, e nós estamos estudando para que gradativamente vá se retirando a obrigatoriedade da vacina. Mas o preço para chegar a isso, o caminho para chegar a isso, é exatamente chegarmos ao percentual de 100% de vacinação. Reitero o pedido de participação de todos. Tá certo, secretário. Obrigado pelas suas informações. Lembrando então que o prazo para vacinação é até o dia 30 de novembro e o produtor tem até o dia 7 de dezembro para declarar essa vacinação. Gustavo D'Ângelo para o SBA. As chuvas têm aumentado no interior do país, mas na parte baixa do nosso Brasil, isso é bom para as pastagens. A Nadiara Pereira vai falar sobre a distribuição da umidade de solo no centro-sul do país e dá também a previsão de chuva, previsão do tempo para os próximos dias. As chuvas mais regulares sobre o sul do Brasil garantem ainda boas condições para as pastagens e o índice de umidade no solo está acima dos 70% em toda a área em azul escuro do mapa. Sobre o sudeste e o centro-oeste, o aumento das chuvas também tem garantido melhores condições de umidade, principalmente nas áreas em azul e rosa do mapa. Nesta área rosa do mapa, que vai desde o leste de São Paulo até partes de Mato Grosso, o índice de umidade no solo chega até 100%. Só que nestas duas regiões, a chuva tem sido bastante irregular e algumas áreas ainda apresentam déficit hídrico, principalmente entre o interior de Mato Grosso do Sul, sudoeste e Mato Grossense, no nordeste e Mato Grossense e algumas áreas ainda do norte mineiro. No norte mineiro, tem voltado a chover forte e há previsão para altos volumes de água nos próximos períodos. Isso aumenta a umidade no solo, recupera nível de reservatório, mas também pode trazer transtornos. Até pelo menos no dia 21 de novembro, deve chover forte em toda esta área mais escura do mapa, entre o Mato Grosso e o interior do Espírito Santo. As áreas mais atingidas podem receber mais de 50 até 70 milímetros, então é uma chuva que garante umidade no solo, mas também pode trazer alguns danos. Sobre a faixa mais ao sul, principalmente os três estados da região, Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, uma massa de ar frio e seco predomina, garantindo o tempo mais firme e temperaturas baixas. Em Mato Grosso do Sul, então, a situação continua mais crítica, porque não tem previsão de chuva significativa neste período. Ao longo da próxima semana, a chuva se torna mais generalizada sobre o centro-sul do Brasil, mas com volumes um pouco menores. Em Mato Grosso do Sul, a chuva não será suficiente para encharcar o solo nas áreas mais secas. E, por enquanto, os maiores volumes de água seguem concentrados entre o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O topo mix é totalmente diferente. Ele bate muito bem batido, passa no coxo, não sobra nada. É uma beleza. Essa a gente tinha que bater no batedor, separado, colocar no saco, passar em cima do trato, para depois ir para o coxo. E, como isso, sobrava muita comida, que não misturava bem. Então, com o total mix, a gente aumentou em torno de 10% de aproveitamento com a ração. E veja a seguir os preços do boi magro, segundo o estudo feito pela agência Rural Business. E também as informações sobre a queda das exportações de milho no mês de novembro. Nós já voltamos. Um evento onde a evolução do Zebu faz a diferença. Nono leilão virtual Guzerá Touros Premium. Eu sou o Renato, e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet, de segunda a sexta, às 19h30. E aos domingos, bem cedinho, às sete da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Um dos eventos mais esperados do ano da raça Senepol. Quinto leilão alta performance Tufu Barina. 26 de novembro, sábado, às duas da tarde. Oferta de machos e 25 fêmeas Senepol. Confira condições de pagamento. Em Uberlândia, Minas Gerais. Quinto leilão alta performance Tufu Barina. 26 de novembro, sábado, às duas da tarde. Realização WV Leilões. Transmissão Canal do Boi. Alô pessoal, eu sou Didier Guiar, analista financeiro, há 35 anos no mercado. Estarei dia 10 de 11 em São Paulo, fazendo um curso a respeito de análise técnica. Você, meu amigo, que está no interior, você que tem a sua fazenda, você quer saber o que acontece com a soja, o que vai acontecer com o dólar ou com o boi. Então, aproveite dia 10 e 11 de dezembro, estarei no Brasil fazendo esse curso presencial. E as primeiras 20 pessoas terão condições especiais. Basta você ligar nesse número que está aparecendo aqui embaixo. 011 30 10 1000. Se inscreva. Nos encontramos lá. Um abraço. Becuária BR de volta agora com os preços do boi magro nos últimos 30 dias nas principais praças de produção do país. A apuração desses preços é feita pela agência rural Business. E eu começo pelo estado de São Paulo, onde nos últimos 30 dias teve queda no preço para o boi magro, uma queda de mais de 6%, fechando hoje a R$ 1.950,00 por unidade. Sai de R$ 2.080,00 no dia 17 de outubro e chega hoje a R$ 1.950,00. Próxima praça de Minas Gerais. Nos últimos 30 dias o preço do boi magro teve alta de 1,69%, fechando hoje cotado a R$ 1.800,00 a unidade. Agora na Bahia. Na Bahia, nos últimos 30 dias, teve queda para o preço, assim como em São Paulo, uma queda de 4,49%, fechando hoje R$ 1.700,00. Sai de R$ 1.780,00 do dia 17 de outubro e chega hoje a R$ 1.700,00. Próximo estado, Pará, os últimos 30 dias, estabilidade nos preços, a maior cotação foi no dia 1º de novembro, onde a cotação do boi magro chegou a R$ 1.750,00 e hoje fecha a R$ 1.700,00. Agora no sul do país, no Rio Grande do Sul, o preço do boi magro teve queda também nos últimos 30 dias, uma queda de 2,63%, fechando hoje a R$ 1.850,00. A maior cotação aí nesse período foi também no dia 1º de novembro, R$ 1.930,00. Próximo estado, Mato Grosso do Sul, nos últimos 30 dias, queda também no preço de 1,60%, fechando hoje a R$ 1.850,00 por unidade em Mato Grosso do Sul. Maior cotação, 17 de outubro, R$ 1.880,00 e hoje R$ 1.850,00. Estado de Mato Grosso, nos últimos 30 dias, teve alta no preço para o boi magro, alta de mais de 2%, fechando hoje a R$ 1.890,00, maior cotação no período aí de 30 dias. Para a gente finalizar, a última praça, Goiás, teve alta no preço para o boi magro, uma alta de 2,63%, fechando hoje a R$ 1.950,00 o preço do boi magro em Goiás. As exportações de milho tiveram uma queda agora em novembro, e a expectativa é a de que a soma dos embarques no mês fique menor do que novembro do ano passado. Acompanhe as informações. O preço e a demanda interna têm segurado milho no Brasil. As exportações do cereal em novembro estão em baixa. A estimativa é de que os embarques sejam inferiores a 600 mil toneladas. A previsão é feita com base no comportamento das vendas externas das duas primeiras semanas de novembro. Se for confirmado, esse volume fica bem abaixo do dia de outubro, quando foram exportadas 1,1 milhão de toneladas. Até o mês passado, o país vinha exportando mais milho que em 2015. O cenário começou a mudar neste mês, uma vez que as vendas externas de novembro do ano passado atingiram 4,7 milhões de toneladas. No acumulado de 2016, as exportações de milho somaram 19,9 milhões de toneladas. São 2 milhões de toneladas a mais que no mesmo período do ano passado. No entanto, a soma total das exportações deve ficar bem abaixo dos 28,9 milhões de toneladas do ano passado. O dólar passou o dia perto da estabilidade. Vamos até a Bolsa de São Paulo com Rafaela Fávaro. Rafa, qual foi a cotação hoje da moeda americana? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, o dólar teve uma queda bem leve hoje. Ele variou entre alta e baixa, mas sempre ali perto da estabilidade, perto dos R$ 3,40. Isso porque pela manhã, a presidente do Banco Central dos Estados Unidos, a Janet Yellen, fez um discurso e nesse discurso ela disse que os juros podem subir até dezembro lá nos Estados Unidos. Só lembrando, se a taxa de juros norte-americana sobe, muitos investimentos que estão aqui no Brasil voltam lá para os Estados Unidos. E com isso acontece uma retirada de dólares do nosso mercado. Por isso, o dólar passou a operar com uma leve alta pela manhã. À tarde, o Banco Central do Brasil passou a operar no mercado, ofereceu contratos de swap cambial, que é aquela compra de dólares no mercado futuro, também retirando dólares. E com isso, o dólar passou a cair. Foram oferecidos no mercado cerca de US$ 1,5 bilhão pelo Banco Central. E isso é que sustentou a moeda americana, que fechou o dia valendo R$ 3,41,90 e uma queda leve de 0,11%. Ou seja, a queda foi sustentada mesmo por essa atuação do Banco Central brasileiro. Agora, destaques para o mercado de milho. Você acompanha como ficaram os preços apurados pelo CPEA aqui na região de Campinas. Após cinco dias abaixo de R$ 40,00 a saca de 60 quilos, os preços passaram deste valor ontem, mas hoje já voltaram a cair. Hoje, o preço está em R$ 39,72 a saca de 60 quilos. Segundo os pesquisadores do CPEA, a oferta aumentou muito no mercado interno aqui de milho. E por conta disso, os preços estão em queda. Você acompanha também o mercado futuro. O contrato de janeiro do ano que vem teve uma forte queda hoje de 3,70%, negociado a R$ 38,03 a saca de 60 quilos. Para março do ano que vem, R$ 37,55 a saca, queda de 1,18%. E o contrato de maio a R$ 36,55 a saca, queda de 0,68%. Ou seja, os preços do milho na BMF Bovespa, que até apresentaram ganhos nos últimos dias, voltaram a cair hoje por conta dessa expectativa de aumento na oferta de milho no mercado interno. Você acompanha agora preços do milho no mercado físico do Brasil. Tchau, tchau. E no próximo bloco, você acompanha o preço do quilo vivo do frango nos últimos 12 meses e também os preços atualizados do frango, do suíno e também do boi gordo. Nós já voltamos. Alô, pessoal, eu sou Didi Aguiar, analista financeiro há 35 anos no mercado. Estarei dia 10 de 11 em São Paulo fazendo um curso a respeito de análise técnica. Você, meu amigo, que está no interior, você que tem a sua fazenda, você quer saber o que acontece com a soja, o que vai acontecer com o dólar, com o boi. Então, aproveite que dia 10 e 11 de dezembro estaria no Brasil fazendo esse curso presencial. E as primeiras 20 pessoas terão condições especiais. Basta você ligar nesse número que está aparecendo aqui embaixo, 011 3010 1000. Se inscreva. Nos encontramos lá. Um abraço. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com, clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Campo de ofertas traz agora para você a solução no combate a endoiectoparasitas. Estou falando de carrapatos, germinoses e músicas do chifre e também a tão temida bactéria da machite. Linha Vitalpec, homeopatia veterinária à sua disposição, carência zero. Tem até promoção para você. 0800-723-0137. Ligue e faça também o seu investimento. Central Bela Vista, a maior empresa de coleta e industrialização de sêmen do Brasil, não para de investir. E está construindo sua nova sede em Botucatu. Região com altitude e clima ideais para a produção de sêmen com sustentabilidade e inovação. As instalações abrigarão até 500 reprodutores, terão ruas totalmente asfaltadas e laboratório com equipamentos de última geração. Fazendo da nova sede a mais moderna da América Latina. Central Bela Vista. Confiança que marca. A receita com os produtos industrializados de Mato Grosso do Sul superou 2 bilhões e 190 milhões de dólares no acumulado de janeiro a outubro deste ano. Há grupos que se destacaram, dentre eles, do agronegócio. O açúcar, por exemplo, há exemplos do que está acontecendo no Brasil, também foi destaque nas vendas externas em Mato Grosso do Sul. Os dados são da Federação das Indústrias do Estado, a FIEMES. Acompanhe. Os principais destaques nas exportações de Mato Grosso do Sul ficaram para os grupos celulose e papel, complexo frigorífico, açúcar e etanol, óleos vegetais, extrativo mineral, couros e peles e alimentos e bebidas. Os grupos somados representaram quase a totalidade da receita com as vendas do Estado ao exterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a receita total teve redução de 8%. Caiu de 2 bilhões e 300 milhões de dólares para 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Acompanhe o desempenho individual por grupos no acumulado de janeiro a outubro deste ano. As exportações do grupo celulose e papel somaram 827 milhões de dólares. No período, houve queda de 4% na comparação ao mesmo período de 2015, quando as vendas chegaram perto de 863 milhões de dólares. A diminuição das compras de grandes importadores como Itália, Holanda, Estados Unidos e Coreia do Sul foi a causa da queda, que resultou na baixa equivalente a mais de 74 milhões de dólares. No complexo frigorífico, a receita alcançou o equivalente a 653 milhões de dólares, uma queda de 11% na comparação com 2015, quando o total ficou em 731 milhões de dólares. A queda foi motivada pelas importações reduzidas de carnes pela Venezuela, Egito, China, Japão, Rússia e Arábia Saudita, que somadas apresentaram redução de 111 milhões de dólares. No grupo açúcar e etanol, a receita de exportação alcançou o equivalente a 310 milhões de dólares, aumento de 10% sobre igual período do ano passado. A alta foi resultado dos aumentos no volume comercializado e preço médio da tonelada de açúcar de cana. Não houve vendas externas de etanol este ano. Em volume, foram vendidas 931 mil toneladas em 2016, contra 874 mil toneladas no mesmo intervalo do ano passado. O valor médio da tonelada vendida em 2016 está em US$ 333,00, contra US$ 322,00 em 2015. O grupo dos óleos vegetais obteve receita superior a US$ 120 milhões, uma queda de 26% sobre o mesmo intervalo de 2015, quando as vendas ficaram perto de US$ 164 milhões. Resultado influenciado basicamente pela queda do preço médio de venda das farinhas e de resíduos de extração do óleo de soja. No grupo couros e peles, a receita alcançou US$ 91 milhões, uma redução de 8% sobre igual período de 2015. A baixa foi motivada principalmente pela queda de 24% do preço médio da tonelada do couro exportado por Mato Grosso do Sul. Em volume, foram exportadas 34 mil toneladas, número 21% maior na comparação com o mesmo período de 2015, quando foram comercializadas 28 mil toneladas. Saber fazer a seleção de bovinos é essencial para contemplar mais de uma característica genética. As informações sobre esse assunto na reportagem de Valdir Pacheco. Os critérios de seleção usualmente empregados nos programas de melhoramento do país, como pesos, perímetro escrotal, deveriam ser mais explorados quanto as suas relações com características indicadoras de precocidade, tanto de crescimento quanto sexual e de acabamento de carcaça em gado de corte. Segundo o médico veterinário Marcelo Almeida, consultor da Companhia de Melhoramento, abordou em sua palestra, na primeira de NAPEC, com o tema Critérios de Seleção, que o importante é que cada critério esteja relacionado a um objetivo que tenha importância econômica real. É bastante abrangente e nós procuramos sempre trazer ao conhecimento do produtor os cuidados técnicos que nós devemos adotar nesse processo. Primeiro que nós não selecionamos para uma única característica. É muito fácil a gente trazer um efeito negativo para o modelo animal quando nós maximizamos a característica de uma única característica. Nós o fazemos de maneira geral. Nós ponderamos e medimos diversas características do animal, características que tenham um impacto econômico direto sobre a produção animal e monitoramos outros indicadores para estar sempre acompanhando os efeitos correlatos do seu processo de seleção. Então é muito bonito a gente falar em seleção para crescimento, mas nós temos que estar preocupados com o tamanho adulto das nossas vacas. Porque se as vacas são grandes demais, nós teremos menos vacas alojadas na fazenda e a nossa produção geral cai. Então esse tipo de cuidado é muito importante para o nosso processo. A busca pela precocidade sexual é constante. O ideal é que as fêmeas entrem cada vez mais cedo em reprodução, segundo o veterinário. Para que nós tenhamos o menor custo de recria e que elas entrem rapidamente no sistema, entregando bezerros, entregando bezerros de qualidade. Então esse cenário completo, essa visão holística da pecuária é importante para o nosso sistema de produção, é ponderado no nosso modelo de seleção e assim encontramos animais mais eficientes. No Rio Grande do Sul, uma universidade em Cruz Alta trabalha para reduzir a idade de abate de novilhos da raça Angus. A meta é fazer com que o animal esteja pronto para ser abatido na idade de 11 meses. Quem traz as informações é Viviane Lara. A pesquisa com novilhos superprecoces apresentou resultados rentáveis aos pecuaristas na produção e comercialização de carne bovina. Em uma região onde o grão predomina, o projeto desenvolvido pode ser mais uma alternativa para o agricultor complementar sua renda. Nós somos uma região produtora de grãos, isso é importante quando a gente pensa em intensificar um sistema de produção e a gente, como eu disse, a gente está muito contente, muito feliz com o retorno desses produtores, com o interesse desses produtores, dado que nós estamos dentro de um sistema de integração lavoura-pecuária, onde a gente vê, a gente anda, anda e eu digo não vê cerca nessas pastagens. Então a gente tem que tentar mudar um pouquinho essa realidade, tem que mostrar que a gente consegue sim integrar a pecuária dentro da lavoura. E para isso, obviamente, que a gente tem que trabalhar com cuidado, a gente tem que avaliar o que a gente está fazendo para não, às vezes, botar tudo por água abaixo. A dieta alimentar foi baseada em pastagem com aveia, azeven e suplementação energética, acelerando o ganho de peso dos animais e reduzindo o período de abate. Desde o início do processo até o fim do período de engorde, 100 dias de processo, onde os animais tiveram um ganho médio de aproximadamente 1,4 kg por dia, comendo um concentrado em cima de uma pastagem cultivada de inverno. O resultado dessa pesquisa vem ao encontro das exigências do mercado que preconiza animais mais jovens, oferecendo ao consumidor um produto com maior qualidade e maciez. A gente hoje está trabalhando com a média de abate em 17 meses. Existem alguns animais mais velhos, porém a nossa assertividade está em 98% em animais de no máximo 30 meses. Mas a média está em torno de 17. Muitos animais dentro de leite, que estão na faixa de 12, 13 meses, mas alguma coisinha passa dos 17, fica na média nisso daí. O manejo utilizado pela universidade chamou a atenção do pecuarista Rodrigo Brunelli. Ele reconhece os desafios do setor e busca novas formas para integrar a produção de carne e grãos, que estão cada vez mais ligados. O mercado quer qualidade de carne, um vilho jovem, maciez e qualidade. Não tem mais como voltar atrás, isso é um caminho que não tem volta. Hoje tem que se abater no vilho com dois anos, no máximo, com carcaça de 450, 500 quilos, como essa gurizada está apresentando aí. A pecuária acompanha muito a agricultura, não tem mais como dividir a agricultura com a pecuária. Não adianta, você tem que caminhar junto, é um caminho sem volta. Bom, agora o assunto é exportação de carne de frango in natura. Segundo a estimativa, em novembro devem ser melhores, sejam melhores que a de outubro, essas exportações de carne de frango in natura. Foi o que divulgou a Secretaria de Comércio Exterior em relatório semanal de exportações. Acompanhe. As exportações de carne de frango tiveram queda significativa na segunda semana de novembro em relação à primeira semana do mês. Foram embarcadas 18.798 toneladas por dia na primeira semana de novembro. Na segunda semana, o volume caiu 17%, sendo embarcadas 15.683 toneladas por dia. Mesmo assim, as projeções para o volume de exportações de carne de frango no mês de novembro são melhores que as de outubro passado. Em outubro, o total de embarques de carne de frango registrado foi de 276.300 toneladas. Estima-se que em novembro o total exportado seja superior a 313.000 toneladas, alta de 13,5% em comparação ao mês anterior. Se este desempenho se confirmar, o resultado final será 9% menor em comparação a novembro do ano passado, quando foram exportadas 343.600 toneladas de carne de frango in natura. Quatro minutos para sete, horário de Brasília. Nós já temos o indicador de preço do frango, que é pesquisado em Santa Catarina, pelo CPEA. Já, já, a Rafaela, que está na Bolsa em São Paulo, vai trazer os números do frango, do suíno, do bezerro e do boi gordo também nesta quinta-feira. Por enquanto, vamos dando os preços do quilo vivo do frango, apurados pela Rural Business em várias praças brasileiras. Vamos começar com o preço do frango no Ceará. A média de preços durante um ano, nos últimos 12 meses, ficou em R$ 3,12 o quilo, com variação positiva, ou seja, alta de mais de 6%. No dia 18 de novembro, a cotação do quilo no Ceará ficou em R$ 3,15, caiu para R$ 2,70, chegou a subir até R$ 3,55 no dia 12 de agosto, chega hoje a R$ 3,35. Vamos ver o preço do quilo vivo do frango em Goiás. No dia 18 de novembro, R$ 2,80. Cotação que permanece até hoje no estado goiano, R$ 2,80. Vamos para Minas Gerais, segundo a Rural Business, o preço nesse estudo começou em R$ 3,25. Teve variações, como você pode ver, chegando até a R$ 2,35 no dia 29 de abril deste ano. E hoje a cotação fica em R$ 3,25. Temos aí um preço em valores nominais nos últimos 12 meses para o frango vivo em uma das praças de produção, Minas Gerais. Vamos ver outra praça agora, Mato Grosso do Sul, também nesse estudo. De 18 de novembro, a cotação ficou em R$ 3,00, depois em janeiro caiu para R$ 2,25, veio subindo em agosto deste ano R$ 3,00 e agora, e aliás há muito tempo, a cotação está em R$ 2,80. Em valores nominais, uma queda superior a 6%. Quilo vivo no Mato Grosso, também em valores nominais, uma queda superior a 6%. A cotação hoje ficou em R$ 2,80 o quilo vivo, não muito diferente do preço de um ano atrás. Aliás, isso aí nem se formos considerar a inflação, mais de 10%, veja como o produtor de frango tem tido muita dificuldade. O custo de produção subiu bastante este ano, por causa do preço do milho, mas o que ele recebe não subiu. Aliás, até diminuiu, como você vê nesse estudo que apresenta valores nominais para o quilo vivo do frango. Paraná agora, situação, vamos ver, parecida, cotação que estava em R$ 3,05 um ano atrás, chega hoje a R$ 3,00 em valores nominais, mais de 1,6% de queda no período. Situação realmente complicada para o produtor de frango no Paraná e outros estados também. Rio de Janeiro agora, ainda estamos com a tela do Paraná, vamos mexer a tela, virar para Rio de Janeiro. A variação, ao contrário das demais praças, foi positiva. Em valores nominais, supera 1,6% de alta nesse período de 12 meses. A cotação saiu de R$ 3,10 em 18 de novembro, chega hoje a R$ 3,15, uma diferença muito pequena. Eu lembro que não são considerados aí os índices inflacionários, superiores até a 10%. Situação um pouquinho menos difícil para o produtor de frango do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul agora, uma variação negativa, uma queda em valores nominais, superior a 3% em 12 meses. Também, cotação do quilo vivo muito parecida, de R$ 3,00 a um ano, para R$ 2,90, segundo a Rural Business. Santa Catarina, que é uma praça de referência, quilo vivo no estado catarinense, também não tem, nesse quadro que nós estamos mostrando, nesse estudo da Rural Business, muita diferença. Cotação saiu de R$ 3,00 um ano atrás, chega hoje a R$ 2,90. Agora, a Praça Paulista, praticamente sem mudanças. Cotação estava a R$ 3,10 do quilo a um ano e hoje se mantém em R$ 3,10. Vamos fechar agora com a média Brasil, segundo a Rural Business, a média dos preços das praças pesquisadas, também, claro, não podia ser diferente. Queda de quase 2% em valores nominais, cotação que saiu de R$ 3,06 no dia 18 de novembro do ano passado, isso é a média, e chega hoje a R$ 3,00 em média em todo o país, segundo a Rural Business. Bom, e agora a gente volta para a Bolsa de São Paulo para saber os preços também do frango, do suíno, do boi, do boi gordo com o Rafa. Teve reação hoje no mercado, né, Rafa? Olha, Renata, os preços do suíno e do frango, eles têm ficado praticamente estáveis, algumas variações nos últimos dias, segundo os pesquisadores do CPEA. Isso acontece porque a oferta e a demanda estão equilibradas. A demanda teve uma queda aqui no consumo interno, só que as exportações estão aquecidas. Então, o que estava sendo ofertado para cá está sendo redirecionado para os países exteriores, e aí, por conta disso, os preços têm se mantido praticamente estáveis para essas duas carnes. Você acompanha comigo como ficaram os preços do suíno vivo. Bom, o suíno vivo negociado a R$ 3,38 por quilo lá em Santa Catarina teve alta em relação aos últimos dois dias. Mas, como eu disse, sem grandes variações. O preço estava em R$ 3,40 no início da semana por quilo, agora R$ 3,38. Essas pequenas variações são apenas observadas nos últimos dias do mercado de suíno. Você confere também o preço do frango congelado no estado de São Paulo. Ele tem se mantido estável a R$ 4,33 por quilo. Isso já há três dias, sem grandes mudanças no mercado de frango aqui no estado de São Paulo. Normalmente, na segunda quinzena de mês, tem uma diminuição mesmo do consumo de carnes, por isso essa pressão baixista sobre os preços negociados. Agora você acompanha o mercado do bezerro. O bezerro vem apresentando alta desde o início da semana passada. Ele estava em queda forte e mostra agora uma recuperação. Chega a R$ 1.243,86 por cabeça, uma alta significativa, considerando que há cinco dias atrás o preço não estava nem a R$ 1.230 por cabeça. Você acompanha também o preço do boi gordo. Números agora atualizados pelo CPEA. O boi gordo já teve uma leve alta ontem e agora sobe ainda mais. Chega a R$ 150,50 por arroba, recuperação para o preço do bezerro. Isso porque a oferta de animais ainda está muito restrita. O frigorífico até estende um pouco a escala de abate, consegue segurar um pouco o preço, mas realmente como falta animal no mercado, os preços tiveram essa reação hoje e já passam de R$ 150,00 a arroba. Por fim, contratos futuros, contrato de novembro a R$ 150,34 a arroba, sobe 0,76%. O contrato de dezembro chega a R$ 150,78 a arroba, alta de 0,96%. Para janeiro, boi gordo sendo negociado aqui na BMF Bovespa a R$ 150,00 a arroba, alta de 0,5% em relação a ontem. E o contrato de maio do ano que vem a R$ 147,58 a arroba, sobe 0,74% e nos últimos negócios já teve contrato a R$ 148,00 a arroba. Uma reação realmente para os preços do boi gordo, não só no mercado físico, mas também no mercado futuro da BMF Bovespa, todos os valores acima de R$ 150,00 a arroba. Você confere agora preços do boi gordo no mercado físico do Brasil. Bom, obrigada pelas informações e daqui a pouco você acompanha os preços do boi gordo no mercado físico aqui no país. Mas antes, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você acompanha as informações do leilão de hoje à noite. O leilão é mais uma etapa do circuito de leilões das fazendas Bartira. Oferta bezerros e bezerras Nelore e também animais de cruza industrial Angus. Os detalhes daqui a pouco, mas já voltamos. Atenção pecuaristas do Mato Grosso do Sul e região. A Leilossate realizará seus leilões em um novo horário. A transmissão agora é pelo Canal do Boi, sempre às sextas, às oito e meia da noite. Garanta as melhores ofertas de gado de corte, animais para cria, regria e engorda. Não fique fora dessa e não se esqueça. A Leilossate, agora com leilões todas às sextas, às oito e meia da noite, pelo Canal do Boi. A melhor genética provada a pasto no Oeste Baiano. Décimo primeiro leilão prova de ganho em peso a pasto. Vinte e sete de novembro, domingo, às duas da tarde. Oferta de duzentos touros Nelore PO e sessenta matrizes PO. Em Barreiras, Bahia. Frete facilitado. Confira condições de pagamento. Décimo primeiro leilão prova de ganho em peso a pasto. Vinte e sete de novembro, domingo, às duas da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Campo de ofertas traz agora para você a solução no combate a endoiectoparasitas. Estou falando de carrapatos, germinoses e músicas do chifre também, a tão temida bactéria da machite. Linha Vitalpec, homeopatia veterinária à sua disposição, carência zero. Tem até promoção para você. 0800-723-0137. Ligue e faça também o seu investimento. A EcoPontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a EcoRange, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada. Resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como EcoMix, EcoArco, EcoAllSteel e Ecotex. EcoPontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Pecuária BR de volta e agora com a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Que apesar do aumento das chuvas nesta semana, as condições dos pastos ainda continuam ruins por falta de chuvas. Os detalhes com Nadiara Pereira. No norte e no nordeste do Brasil, a chuva tem aumentado nos últimos dias, mas não tem garantido aumento da umidade no solo em todas as regiões. Por enquanto, nesta área vermelha do mapa, desde Roraima até o norte da Bahia, a situação é crítica e as pastagens ainda estão muito secas. Tem chovido de uma forma mais significativa entre o sul da Bahia e sul do Maranhão e também do Tocantins até o oeste do Amazonas. Nestas áreas, a umidade no solo está em recuperação e tem previsão de mais chuva forte nos próximos dias. Até o dia 21, agora de novembro, chove forte desde Roraima até o sul da Bahia. Inclusive, então, no estado de Roraima, que apresenta grande déficit hídrico, vai voltar a chover forte ao longo desses próximos cinco dias. E a chuva deve beneficiar boa parte das pastagens aqui da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão e também do interior da região norte. Ao longo da próxima semana, a chuva diminui de intensidade no nordeste. Então, toda a faixa norte da região vai continuar em situação crítica por causa do tempo seco. E a chuva do norte se desloca mais para o oeste, atingindo principalmente Amazonas, Acre e Roraima. A área de melhoramento genético de plantas tem uma importância grande para a economia do país e também para a produção de alimentos na agricultura e também na pecuária. Esse foi tema de um seminário em Brasília. A Raíssa Lomonti traz as informações e os detalhes. Olá a todos, eu falo diretamente da Embrapa Sede aqui em Brasília, onde é realizado o Simpósio de Melhoramento de Plantas. Aqui ao meu lado está o Renato Amabile, ele é pesquisador da Embrapa Cerrados e também organizador desse simpósio. Vai falar um pouquinho para a gente, então, dessa realização. Renato, explica um pouquinho para a gente quem foi convidado, quais são os temas que vão ser discutidos aqui. Pesquisadores de renome nacional estão aqui participando, uma vez que a Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas, através da sua regional DF, tem para o objetivo trazer ao público acadêmico, técnico científico, as novidades que estão correntes dentro do tema melhoramento de plantas. Agora, tem alguma novidade assim que você pode explicar melhor para o nosso produtor? Temos, nós temos o BRS 323, é um híbrido de girassol lançado, é o primeiro híbrido da Embrapa lançado, e que pode ser utilizado não só por produtores rurais para agricultura, também como produtores de bovinos, uma vez que ele pode ser utilizado para silagem. Então, nós podemos utilizar a agricultura que já foi lançada, a técnica, o material, toda agronomia, toda agricultura é pautada em uma série de sistemas. Então, nós podemos utilizar esse material genético, esse híbrido, para utilizar dentro da integração lavoura, pecuária e floresta, podemos utilizar ele isoladamente como monocultura. Então, nós temos toda uma possibilidade, desde que nós tenhamos uma assistência técnica eficiente. Agora, qual o caminho para essas pesquisas chegarem até o campo? Primeiramente, tem um bom embasamento que nós estamos tendo, e a partir de então, a assistência técnica leva a isso a contento do que a pesquisa solicita. Porque se não houver essa ligação, a ponte pode ser quebrada. Então, de nada adianta pesquisar se a assistência não for eficiente como tem que ser. Ok, Renato, obrigada. E nós voltamos aos estúdios em Campo Grande. A JBS está escondendo as exportações, a realidade das exportações de carne bovina brasileira. A avaliação faz parte da análise de mercado de pecuária de corte da Rural Business. Acompanhe os argumentos da agência. Durante teleconferência com investidores nesta semana, o presidente da JBS disse que a variação cambial do real prejudicou suas receitas de exportações e que a empresa sofreu com as instabilidades do mercado da América do Sul durante o terceiro trimestre deste ano, período em que a companhia contabilizou queda de 74% no lucro líquido, na comparação com o igual período de 2015. Em análise do setor, a Rural Business discorda da justificativa apresentada no balanço da companhia, uma das maiores processadoras de alimentos do mundo. A agência tomou por base o preço médio do dólar nos terceiros trimestres dos últimos cinco anos. A cotação de 2016 só não foi maior que em 2015, quando a moeda americana foi negociada a R$ 3,54, valor 8,2% menor que o registrado em 2016, de R$ 3,25. Para o analista Júlio Brissac, não foi o dólar que afetou as exportações como mostra a tela. Segundo ele, o que gerou a baixa receita no terceiro trimestre de 2016 foi uma estratégia da JBS e de outros grandes exportadores, como Minerva e Marfrig, de colocar mais carne bovina no mercado interno para cadenciar as altas sequenciais da rouba do boi gordo no Brasil. O cenário é de lentidão nos negócios no mercado do boi gordo nesta quinta-feira. E há ofertas ainda abaixo da referência, o que diz a análise da Scott Consultoria. Acompanhe. Nesta quinta-feira, segundo a análise da agência, há sinais de que a oferta curta de boiadas começa a ser sentida pelos frigoríficos que não possuem contratos a termo. Em alguns casos, a escala de abate atende de dois a três dias, fato que pode proporcionar alguma reação nos preços em curto prazo, sobretudo se houver aquecimento nas vendas no mercado atacadista no fim do mês. O cenário é de lentidão nos negócios e ainda são comuns as ofertas de compra abaixo da referência. O boi casado está cotado em R$ 9,44 o quilo. Estabilidade frente ao preço da semana passada, mas queda de 2,7% em relação ao início do mês. Segundo a Scott Consultoria, a situação atual de mercado contraria a tendência histórica de alta de preços, tanto para o boi gordo como para a carne no atacado. Vamos para a cotação? Vamos embora, Zaidan. Começando com os números da Scott Consultoria, cuja análise você acabou de acompanhar. A apuração é para uma boiada comum. Preços à vista, que nós vamos apresentar agora, começando pelo sul do país. Teve alterações por lá, Renata, no sul? Não teve, Zaidan. No nordeste do Paraná, R$ 152. Santa Catarina manteve também a cotação em R$ 158. E o quilo vivo, que ficou igual por muito tempo nas duas regiões do estado, pesquisadas pela Scott, desde ontem tem essa diferença. No oeste, R$ 4,70 e em Pelotas, R$ 4,80. Agora, a região norte teve uma alteração em Rondônia. No Acre, preço estável, R$ 123,50. Redenção e Marabá, R$ 128,00 e R$ 130,00. A cotação para a Gomina, R$ 132,00. Sudeste de Rondônia, teve uma queda de R$ 1,00. Cotado hoje a R$ 129,00. Sul do Tocantins, R$ 138,00. E norte do estado, R$ 135,00. Vamos ver o nordeste agora? Na Bahia, a cotação ficou igual, Alagoas também. Aliás, não. Alagoas teve uma alta de R$ 2,00, a cotação subiu para R$ 155,00. Nas demais praças, Bahia, Oeste e Sul, respectivamente, R$ 156,00 e R$ 149,00. E no Maranhão, a cotação chegou a R$ 138,00 nesta quinta-feira. Isso é preço à vista, vamos lembrar, né? Bom, agora a Centro-Oeste teve alteração em Goiás. Goiânia, R$ 141,00, queda de R$ 1,00. Sul de Goiás, R$ 142,00, também queda de R$ 1,00. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 140,00. Dourado, R$ 139,00. Três Lagoas, R$ 138,00. Tudo igual. Ainda Centro-Oeste, né, Zaidan? É, agora as praças de Mato Grosso, em Cuiabá e Rondonópolis, preço estável R$ 135,00. Aliás, todas as praças em Mato Grosso tiveram preços estáveis, né, Renata? No Norte, R$ 128,00. No Sudeste, R$ 133,00. E no Sudoeste do Mato Grosso, R$ 126,00. Bom, para a gente finalizar a cotação, Scott Consultoria, região Sudeste, alteração no Norte de Minas. Barretos e Araçatuba, em São Paulo, R$ 150,00 a cotação. Belo Horizonte, R$ 148,00. Triângulo Mineiro, R$ 144,00. Sul de Minas, R$ 148,00 também. Norte de Minas, R$ 147,00. Teve queda aí de R$ 1,00. E Rio de Janeiro e Espírito Santo, R$ 150,00 a cotação do boi gordo, finalizando o Scott Consultoria, né, Zaidan? É, vamos acompanhar agora a cotação de uma outra fonte de informações, a Rural Business, que apura os preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. Também preços à vista, começando pelo Sul, no Paraná, R$ 155,00, queda de R$ 1,00 nesta quinta-feira. Em Santa Catarina, R$ 166,00, preço estável. E o quilo no Rio Grande do Sul ficou em R$ 5,06,00. É, na região Norte também teve queda. No Pará, R$ 138,00. Tocantins, R$ 142,00, queda de R$ 1,00, e Rondônia, R$ 132,00, queda também de R$ 1,00. Queda na Bahia, na região Nordeste, queda de R$ 1,00. A cotação ficou em R$ 155,00. E no Maranhão, R$ 141,00, arroba hoje. Bom, na região Centro-Oeste, alteração apenas em Mato Grosso do Sul, que teve queda de R$ 1,00, fechando hoje a R$ 144,00, Goiás, R$ 145,00 e Sul de Mato Grosso, R$ 136,00. No Sudeste também, todos os preços iguais aos de ontem. São Paulo, R$ 156,00, Minas, R$ 152,00 e o Rio de Janeiro, muito próximo da Praça Paulista, teve cotação da arroba hoje a R$ 155,00. Tá certo. Agora vamos de informação de leilão, né, Zaidan? Daqui a pouquinho, agora são 7 horas e quase 20 minutos, horário de Brasília, nós teremos direto de Camapuã, que todo mundo sabe, não é, Renata? É considerada a capital do bezerro de qualidade. As Fazendas Bartira, que tem etapas durante o circuito anual, em várias praças do país, oferta logo mais à noite gado de corte da mais alta qualidade. Aliás, as Fazendas Bartira têm essa tradição recente, mas uma tradição já firme, de ofertar gado de corte de altíssima qualidade. Nós queremos saber se já há movimentação em torno do Parque de Exposições da Acricã, Associação dos Criadores de Camapuã, porque de lá nós teremos a transmissão logo mais às 8h30 da noite, aqui no canal do Boi. Vamos saber se alguém da Leilo Grande já está consultando o Maurício. Temos já? Então, nós já temos a participação do Murilo, que é o titular da Leilo Grande, a leiloeira responsável pelos animais. Nós não temos imagens gravadas para mostrar, como sempre fazemos aqui durante a nossa agenda de leilões, porque será um leilão presencial. Os animais estão no Parque de Exposições da Acricã, em Camapuã, e durante essa nossa entrevista, nós vamos conhecer alguns dos lotes que serão ofertados hoje à noite aqui. Vamos para lá então, Renata? Vamos lá, Zaidan. Vamos conversar com o Murilo. Muito boa noite, Murilo. Fale-se sobre o leilão de logo mais à noite. Zaidan, boa tarde, amigos do SBA, do canal do Boi. É um prazer estar aqui hoje, dia 17 de novembro, em Camapuã, realizando esse leilão das Fazendas Bartira, que é a quinta etapa. Aqui, depois daqui, ainda tem o Uberaba para encerrar o circuito do leilão das Fazendas Bartira. Hoje, uma oferta especial, Zaidan, de 960 machos, nós temos três lotes de cruzamento industrial, o restante Nelore, e 750 fêmeas, são 690 Nelore e o restante cruzamento industrial. Falar da Bartira, falar de qualidade, uma empresa que prima pela qualidade, nós vamos vender aqui 1.710 animais de uma qualidade só, parelho, os animais, o lote dos animais são todos homogêneos, todos os animais são de 30, todo lote de 30 animais, o gado está pesando por volta de 200 e poucos quilos, isso aí, com um grande ganho compensatório, nós estamos saindo da, acabando de sair da seca agora, entrando na primavera, os animais não recuperaram ainda. O mais importante de tudo é que os amigos acompanhem este leilão hoje pelas oportunidades de negócio que nós vamos ter aqui esta noite. Condições de pagamento especial, 1 a mais 3, e principalmente que o mercado está bastante favorável para a reposição. Então, é uma hora oportuna de todos os amigos comprar essa qualidade aqui. E investimento em qualidade, ninguém se arrepende, porque investir em qualidade é reduzir custo. E esse custo aqui hoje, com certeza os amigos vão comprar bem pela qualidade dos animais aqui ofertados. Está certo. Muito obrigado ao Murilo Borges, que é o titular da Leilo Grande, um ótimo leilão para você, Murilo, para todos da sua equipe, e também para os integrantes das fazendas Bartira, que desenvolvem durante todo o ano um circuito de venda de gado de corte, ou Nelore ou gado cruzado. E essa é a penúltima etapa, como disse o Murilo, a etapa final de 2016, será em Uberaba, na capital mundial do Zebul. Conhece Uberaba? Não conheço, Zé. Está perdendo muita coisa. Bom, vamos fechar o Pecuária BR de hoje de uma maneira diferente. Aliás, eu disse que os animais seriam exibidos agora ao vivo, mas o manejo não deve estar pronto ainda, os animais ainda não devem estar próximos à nossa equipe de transmissão, mas daqui a pouco, na batida do martelo, e claro, na hora do leilão, os animais serão apresentados para que você possa fazer a sua apreciação, e, caso tenha o interesse, os negócios no leilão de logo mais à noite. Maneira diferente, porque nós terminamos o Pecuária BR falando de arroz. 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 No Rio Grande do Sul, que é o estado que mais produz o grão no país, o plantio se atrasou por causa do clima que não colaborou e, com isso, há o risco de perda de produtividade no arroz, porque ele está um pouco fora da janela ideal para a cultura na safra de verão. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Viviane Lara. Cerca de 818 mil hectares de arroz foram semeados, o equivalente a 75% da intenção de plantio do estado de 1,090 mil hectares. Regiões, como na Campanha e Fronteiro Oeste, se aproximam do fim, com 90% da área concluída. Já na região central, a situação é diferente das demais. O produtor até conseguiu preparar as lavouras, mas a chuva está impedindo o plantio, que deverá ultrapassar o prazo de zoneamento agrícola. As precipitações no mês passado atrapalharam as expectativas dos horricultores. O plantio, até a primeira quinzena de outubro, andava com velocidade acima da média histórica, mas estagnou. Todas as áreas que abrangem a depressão central é com certeza a mais atrasada do estado na questão de semeadura. Nosso prazo recomendado é até 15 de novembro e nós teremos, com toda certeza, produtores atingindo o mês de dezembro, lá semeando a lavoura de arroz. Outubro é considerado o mês ideal para a cultura. Com o atraso, o rendimento das lavouras poderá ser comprometido. Os arroz plantado fora da época recomendada não terão o seu período reprodutivo dentro da época de maior radiação que é janeiro. E quando o produtor que plantou fora da época vai colher, já vai colher nos meses de abril, provavelmente, e final de março, vai perder em horas de trabalho. São dias mais curtos, provavelmente pode fazer mais frio, pode ter mais chuva, impactando na produtividade que provavelmente vai ser mais baixa. De 230 hectares, apenas 30% da área está semeada na propriedade de Wagner. Na última enchente, as precipitações ultrapassaram os 400 milímetros em três dias. E as lavouras implantadas no sistema pré-germinado foram perdidas. Plantei 70 hectares no mês de outubro. Uma no mês de setembro e outra no mês de outubro. Essas eu perdi porque deu umas enxurradas no mês de outubro. Dia 20 de outubro e deu aquela enchentão e essas aí eu vou ter que replantar todas elas. Não tem churro mais. Além da preocupação para concluir o plantio, Wagner também espera que o valor pago pelo produto permaneça nos patamares atuais diante dos gastos com o replantio. Caso contrário, o produtor poderá se descapitalizar. Essas duas áreas aí, além do custo normal, vai ser em torno de 700 reais a mais para poder replantar tudo. Eu acredito que o preço não pode baixar menos do que está hoje em 46, 47 reais a saca. Então, porque os custos estão aumentando. Então, a realidade é que se baixar disso, a gente vai ficar no vermelho. Assim, a gente acha que dá para pagar as contas e dá para levar tudo em dia. Agora, se baixar, o produtor vai com certeza ficar alguma coisa para trás. Vamos embora, Zaidan? Bora! Precória BR fica por aqui para você uma ótima noite e até amanhã. Aprender a cozinhar um pouquinho? Agora sim, né? SBA Gourmet. SBA Gourmet, já, já. E na sequência, o Na Batida do Martelo e tudo sobre o leilão de hoje à noite das Fazendas Bartira. Até amanhã! Tchau, tchau!